Música Alô amigos da TV Clube, muito boa tarde, seja bem-vindo, o Supersportes está começando ao vivo com a bancada mais fantástica do Brasil O nosso Paredão vai falar hoje e o Xômeia disse que o Santa Cruz tem contratação, Xômeia? Tem três jogadores contratados para o jogo da quarta-feira já Pode dizer? É mim, me e nada É mesmo, isso o Ricardo Inouque disse, o Ricardo Inouque disse Atenção, já já o Paredão vai falar, o diretor também, mas vamos falar do Santa Cruz, porque eu sinto O Santa precisa se recuperar, porque a pressão está grande lá em cima do técnico Vica, vamos ver aqui No ano no centenário, eliminação na Copa do Nordeste, resta agora o Santa Cruz em busca do tetracampeonato estadual É a gente lamentar só essa desclassificação, tem que estar o foco totalmente voltado para o campeonato estadual Nós temos condições de brigar novamente por um título No domingo os tricolores já voltam a campo Na Arena Pernambuco os corais enfrentam o Náutico Esse vai ser o quinto clássico da equipe esse ano E o retrospecto não é muito bom Foram três derrotas para o esporte e um empate com o Náutico no Arruda Números que jogam contra o técnico Vica Em muitos lugares que você trabalha, quando o resultado não aparece, você acaba perdendo o emprego Acho que isso, quem tem que tomar as decisões é a nossa diretoria, nosso presidente Eu também não tenho essa preocupação não, eu deixo muito à vontade a nossa diretoria E o comandante não garante, mas acha que ainda tem tempo para a equipe reagir Nós temos condições de reverter uma situação Se isso vai acontecer ou não, se nós vamos conseguir um tetracampeonato, isso o tempo vai mostrar Mas nós temos ainda alguns jogos pela frente Apesar da instabilidade, Vica enxerga pontos positivos na equipe Nós caímos nesses dois jogos contra o nosso rival Mas nós fizemos até uma boa competição Os números aí mostram que de repente a gente teve um crescimento da equipe No toque de bola, no posicionamento dentro de campo Muito bem, tá na bronca o técnico Vica Alô, Paredão, boa tarde, Paredão Boa tarde, Roberto Boa tarde, a grande nação tricolor e hoje eu posso falar Pode falar, fique à vontade, Paredão É! Não quer, sai É, tá de frente Todo mundo tá apitando à vontade como quer Isso Fazendo o que quer com apito Isso O que é que foi quarta-feira? Isso Foi topo Bota pra fora É, domingo pode Isso Agora domingo tem um clássico Isso A gente vai respeitando o Náutico Mas vai Mas vai Mas infelizmente a gente vai ter que se recuperar lá em cima de vocês Eita Eita Ó, já já contratações do Santa, contratações do Náutico daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, já já, hein É sempre bom parar um minuto pra falar de saúde Vamos ver agora um vídeo sobre Centro Homem Eu sou farmacêutico e recomendo Centro Homem Porque é o multivitamínico mais completo que existe Além de ser o primeiro e único feito para suprir as necessidades nutricionais específicas do homem Tem a quantidade certa de nutrientes que você precisa diariamente para o melhor funcionamento do organismo Para você ter uma ideia, só Centro Homem tem cálcio e magnésio E não sei se você sabe, mas esses dois ingredientes são essenciais Porque ajuda a manter os músculos saudáveis Um comprimido ao dia é tudo o que você precisa para completar a sua alimentação E ter um corpo mais saudável Experimente Centro, o mais recomendado pelos farmacêuticos Centro Homem O único de ar a zinco Muito bem, show de bola Atenção, ontem me encontraram Falaram pra mim o seguinte, Rubinho Que não dava mais pro Luneto apostar Porque senão ele vai ficar o ano todo sem falar no programa Roberto, eu acredito no meu santinho Quantas apostas vocês quiserem eu faço Muito bem, vamos ver o Náutico agora Que é o seguinte, o Náutico pode não ter o principal jogador do time Pedro Carmona contra o Santa Cruz Vamos ver aqui No domingo, às quatro da tarde, na Arena Pernambuco Tem o clássico das emoções entre Náutico e Santa Cruz E para esse jogo, o Timbu pode ter o importante desfalque O meio é Pedro Carmona Que está entregue ao departamento médico Carmona sentiu o pubis Depois do jogo de domingo Do jogo aqui contra o Central E assim, está fazendo o tratamento conosco O lado do DM Com acompanhamento do dia a dia Porque é uma lesão que se deixar gravar É uma lesão de difícil tratamento Demora o tratamento Então assim, a gente está poupando o jogador E está fazendo o tratamento Então é progressivamente melhorando Ele só vem para o jogo se estiver 100% Não vem e vai mandar ele para o jogo com dor Amanhã a gente reavalia E ele estando bem, vem para o treino e libera para o jogo Presença certa é a do goleiro Alessandro Que vive uma boa fase no clube Foram apenas dez jogos, se eu não me engano Acho que é muito pouco aí pelo ano Que tem pela frente Com o calendário que a gente tem Mas com certeza foi um passo grande já O que eu estou fazendo Fico feliz Motivado ainda mais A meta entre os alvirubros É se dar bem no clássico E carimbar de vez Uma vaga na semifinal do Pernambucano Acho que a gente tem que entrar no endicampo Motivado para tentar classificar Já nesse final de semana Muito bem Olha, Rubinho Você que tem experiência demais Você acha que o Pedro de Namora vai ficar fora do jogo Vai jogar E o goleiro Alessandro aí Boa tarde, Rubinho Boa tarde, Roberto Olha, Roberto Eu não gostei da entrevista do médico, não Eu acho que o jogador não deve jogar, não Está bem complicado, né? Está em cima, né? Dois dias sem treinar Essa contusão, né? Dois dias sem treinar Na região pública É difícil E é um grande desfalto para o jogo Para o Nauta e para o jogo, né? É verdade Porque o... Não devemos esquecer O Carmona Junto com o Neto Baiano A gente tem que fazer aqui Ser imparcial nas coisas São os dois melhores jogadores do campeonato Até o momento É verdade Então ele deixando de jogar Perde o Nauta muito E perde o clássico Agora O Santa Cruz é o favorito Ah... Eu posso sair Roberto, eu posso ir embora Por favor Eu posso ir embora, Roberto Tu é pipoqueiro Tu é pipoqueiro É o jogo de vício O Santa Cruz é o tricampeão Muito bem, está certo Está certo o quê, Roberto? Muito bem, então se respeita É verdade É verdade Agora tinha um recado para a galera Achei eu dar um recado para a galera É o seguinte, ó Sky Livre agora é Sky pré-pago livre A parabólica digital da Sky Que você recarrega quando quiser Para mostrar como é muito fácil e barato Sua família ter Sky pré-pago livre em casa A Cláudia Leite tem uma excelente negociação Para mostrar para você Está tudo aí? Pode conferir Tudo para você e sua família terem Sky pré-pago livre Explica melhor O Sky pré-pago livre é a parabólica digital da Sky Você compra equipamento que vem com os canais abertos E mais uma recarga de três meses São mais de 90 canais da Sky para você curtir Com toda a sua família E depois? Depois o equipamento é teu Você faz a recarga dos canais quando quiser Parecido com um celular E quando não quiser Você continua tendo os canais abertos Entendeu? Peraí Isso não foi o combinado Mas como não? Claro que não É muito mais barato que isso O Sky Livre agora é Sky pré-pago livre A parabólica digital da Sky Que você recarrega quando quiser Toda a família quer Sky Sky, você na frente sempre Muito bem Muito bem Adrien Kira Já Sky pré-pago livre A parabólica digital da Sky Agora vamos falar do time do showman O Sport Club do Recife Porque o Leão da Praça da Bandeira Joga contra o Porto amanhã Quer ver? Vamos dar uma olhada Amanhã às 7h30 da noite Na Ilha do Retiro O Sport enfrenta o Porto de Caruaru Na Ilha do Retiro A fase não podia ser melhor Classificado para a final da Copa do Nordeste E tranquilo no Pernambucano Chato mesmo por aqui Só ele Zé do Rádio Eu sou chato Nunca me vi tão satisfeito Tão satisfeito Com essas vitórias que o Sport está A confiança das arquibancadas passa para o campo também A gente tem time para ser campeão da Copa do Nordeste Ser campeão pernambucano Mas se a gente não mostrar dentro de campo Não vai adiantar nada E essa boa fase tem o técnico Eduardo Batista Como personagem fundamental O Eduardo ele conseguiu enxergar Onde nosso time estava falhando E ele conseguiu enxergar Ele enxergando esses erros Ele conseguiu passar para nós E a gente acertou O comandante impôs um estilo de jogo Que o elenco assimilou bem Abraçamos uma causa Uma maneira de jogar Um estilo A gente tem uma marcação muito forte E geralmente a gente marca muito E sempre vai sobrar uma bolinha lá na frente Além da Copa do Nordeste O Leão tem que pensar também Nas próximas partidas do Pernambucano E a sequência de três jogos Começa amanhã contra o Porto Estamos na final Vamos agora focar no Pernambucano Vamos em busca das três vitórias Para conquistar o primeiro lugar E levar a vantagem para as finais Muito bem Alô Chomé Esse é o cara mais feliz do mundo Está ganhando tudo Amanhã tem por pela frente Está feliz Chomé Está muito feliz Está mandando de irmã Está mandando de irmã O que não está certo Chomé A Tupan vem com mais uma novidade para você A Tupan é gol A Copa do Mundo é no Brasil Mas melhor campanha é da Tupan Só na Tupan você tem dez chances De ganhar um carro zerinho A cada cinquenta reais em compra Você já está concorrendo Todo mundo está torcendo pela seleção canarinha E a Tupan quer deixar ainda mais forte essa torcida Torça pelo Brasil e cruza os dedos Para ter um gol zero quilômetro na garagem Vídeo chante no ar aqui no supersport.com.br Rapidinho Chomé A gente vai treinar contra o Porto Para dar novamente no Timil Na quarta-feira no Santa Cruz Está dizendo aqui Pelo amor de Deus O Vinícius aqui Roberto Paredão Sinceramente Apesar de passar vergonha Os portões do Arruda Fechado ontem Para os torcedores e sócios Está errado Está dizendo o Humberto Tricolo Para proteger o Vica Que eu acho errado também O Vica acabou fechando o treino ontem Mas olha Deixa eu falar do Ilha da Costa Grupo Ilha da Costa Falou Zé Inácio Seja bem-vindo ao Grupo Ilha da Costa Aqui no Ilha da Costa 1 Tem o melhor filé palmejana da cidade Pizza no forno a lenha No Ilha da Costa 2 Tem um servo-servo Com pratos mais gostosos E a noite uma mesa de frio Aqui também tem Ilha do Gaiamundo E o Ilha Sushi No Ilha Sertaneja O melhor da cozinha regional Com servo-servo especial No Ilha do Navegante Você encontra fruto do mar Em cardápio especial E no Ilha de Crepe Tem crepe doce e salgados Ficou com água na boca? Então venha E escolha o seu prato preferido Grupo Ilha da Costa Em boa viagem Entregamos em domicílio Ligue 3466-2222 Muito bem Vamos para o intervalo Já já tem a musa No Supersport É rapidinho Não sai daí Segura a onda Daqui a pouco a gente volta E aí E aí E aí